O corpo de Padre Mário foi velado na Casa de Formação Divino Mestre em Francisco Beltrão desde as quatro horas da tarde da terça-feira. Foram celebradas duas missas, às sete horas da noite de ontem e hoje às oito horas da manhã, presidida por Dom Edgar Hértil, Bispo da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Depois, o corpo foi transladado para Bituruna, no sul do estado, para ser sepultado no jazigo da família junto com seus pais. Os familiares quiseram e assim desejaram que o corpo do Padre Mário fosse sepultado junto com seus pais no cemitério municipal de Bituruna e nós acatamos essa solicitação familiar, entendendo que isso é mais do que justificado tal solicitação. Padre Mário tinha 70 anos. De acordo com Dom Edgar, com quem conversei à distância, o religioso passou mal no início da manhã da terça-feira, quando participava de encontro online com o clero da diocese. Ele teve, assim, um momento de tristeza, aparentemente, e naquele momento, assim, ele começou de uma forma ofegante, assim, a respiração ofegante e já praticamente desmaiou. E imediatamente o Padre Lisandro chamou o Samu, em 15 minutos eles estavam, tentaram reanimá-lo aí no seminário mesmo, depois conduziram-no para a UPA e continuando com a tentativa de, ou tentativas de reanimá-lo, mas infelizmente, talvez meia hora ou um pouco mais do início do infarto, ele veio a óbito. Dom Edgar destaca as virtudes de Padre Mário. Uma pessoa muito simples, discreta, silenciosa, mas uma pessoa, assim, incansável. Ele praticamente trabalhou em metade ou mais das paróquias da diocese de Palmas. Muito disponível, uma característica, assim, do Padre Mário, é esta disponibilidade em servir a sua igreja, o seu povo. Ele sempre se colocou, assim, em certos momentos, desde Dom Agostinho, quando houvesse uma necessidade, uma urgência, depois que o Dom Peruso, da mesma forma, sempre muito pronto. E ele tinha, assim, na cabeça dele, um conhecimento das realidades da diocese. Dom Edgar lembra que Padre Mário foi seu motorista nas posses dos padres da diocese em fevereiro e março deste ano, companheiro de viagem, sempre disponível. Ele me confabulava, assim, fatos, pessoas, eventos interessantes da diocese. Os detalhes que ele conhecia, desde, porque ele nasceu na região de Bituruna, e ainda ele tinha, assim, uma consciência, uma memória privilegiada de pessoas e acontecimentos. Então, de fato, era muito bom conversar com ele. Mas uma das características, repito, desse homem sacerdote foi a sua disponibilidade, assim, sempre desprendido.